Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples, mas eu vou seguir Viagem, pensamento Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro do meu coração Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final, eu sei que vai voltar Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A vida continua A vida continua Os caminhos não são tão simples, temos que seguir Viagem, pensamento Uma estrada de ilusões que eu procuro dentro do meu coração Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Eu sei não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final, eu sei E no final, eu sei E no meu coração, aonde quer que eu vá Sempre levarei o teu sorriso em meu olhar Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final, eu sei que vai voltar Eu sei Eu sei que vai voltar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Obrigado.